Você vai poder ser um psicopata no Baldur's Gate 3, eu não tô exagerando. Ele vai recontar a história pelos olhos de um personagem que por algum motivo tem impulsos, mano, terríveis. Então vai ter um mago, tem uma cena que é de um mago que ele sai de um portal e ele entra pro seu time na história normal do jogo, né? Você pode jogar com ele, ele vai te ajudar e tal. E com esse personagem psicopata, que é o Dark Urge, você vai poder arrancar o braço desse mago a troco de nada. O mago tá tentando sair do portal, ele coloca o braço e o jogo vai te falar, você tá com vontade de arrancar esse braço, o que você vai fazer? E aí você pode simplesmente se entregar a sua vontade e sair com o braço do mago por motivo nenhum. Eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar esse esquema narrativo da história do Baldur's Gate 3, porque como eu sempre falo aqui, ele é um jogo com bastante rejogabilidade, né? É uma questão narrativa muito forte no game. E uma das questões de... o jogo base é o quê? Você vai criar um personagem seu, esse personagem vai ser um personagem meio neutro na história, ele vai tomar as decisões de acordo com você. E aí tem os personagens que foram desenvolvidos, os personagens de origem do jogo, que foram desenvolvidos e vão virar seus acompanhantes nessa viagem, né? Então, por exemplo, tem um personagem lá que você descobre que ele é um vampiro depois de um tempo. Porque você vai fazendo coisas que ele aprova, ele começa a perceber que ele pode confiar em você, e aí tem uma hora que ele fala, mano, eu sou um vampiro, e aí o seu companion começa a ter habilidades de vampiro, tá? Tem como você jogar com esse personagem. No lugar de você criar esse seu personagem e viver essa história de uma maneira neutra, você pode jogar com um desses personagens, que seriam seus companheiros, e aí você já vai saber que você é o vampiro. E aí, conforme você criar intimidade, avançar na história, você vai liberando habilidades de vampiro, eu tô falando de maneira bem simplificada, tá? Então, só por aí, o jogo já dá algumas versões de jogabilidade, E é por isso que sempre que eles anunciam um personagem no Baldur's Gate, o pessoal fica tão feliz. Então, por exemplo, tem o Will agora, que ele foi reconstruído, e ele é um bruxo com um pacto, né? Ele tem um pacto com uma criatura, então, ele tá no seu time, ele vai influenciar algumas decisões. Agora, se você joga com ele, você vai ter contato aí direto com essa criatura, que ele tem esse pacto, né? Essa entidade que, não que controla, mas que influencia os pensamentos dele, tá? E quando eu disse do psicopata, o psicopata é o personagem Dark Urge. Eu vi que bastante gente tá com dúvida, então eu fui, dei uma pesquisada, vi outros conteúdos, porque teve alguns produtores de conteúdo que foram até a Bélgica, lá no estúdio da Laria, e já puderam jogar o jogo na sua versão final, e muita gente, obviamente, jogou com o Dark Urge. Qual seria o jeito certo de você jogar? Da primeira vez que você joga, eu acho que o ideal seria você criar um personagem seu, avançar na campanha e conhecer os compênios. Da segunda vez que você fosse jogar, eu acho que você deveria jogar com um desses compênios, pra entender o sistema narrativo do jogo. E da terceira vez, ou da segunda, ao invés de você, você jogar com o Dark Urge, porque aí ele vai mudar a história por conta da psicopatia dele. A gente não sabe muito bem, né? Eles não deixaram muito claro o que que dá esses impulsos no personagem, mas vamos começar pelo ponto de que é um personagem que você vai criar ele também do jeito que você quiser. Então, enquanto os personagens de origem, eles têm classe, eles têm histórias e tudo mais, o Dark Urge, você vai poder escolher a raça dele. Então, o exemplo que eles mostraram na apresentação foi um draconato, né? Porque é a nova classe, a nova raça que vai chegar no lançamento do jogo, mas você poderia ser de outras raças também. Então, o seu Dark Urge pode ser um elfo, pode ser um meio orc, não importa, tá? Então, você realmente vai montar o seu personagem. O negócio é só esse impulso, esse algo dentro dele que faz ele tomar essas decisões. E aí, ele não sabe o porquê que ele tem isso. Você não sabe do passado dele, né? E você vai descobrir isso do mesmo jeito que você descobre um pouco da história dos outros personagens também. Mas eles mostraram, por exemplo, que depois de você tomar uma ação, né? Que você se deixar levar por este impulso psicopata, e não é psicopata de verdade, não é só de colocar a foto do Coringa no Facebook, não. É psicopata mesmo! Se você tomar essas atitudes, na hora que você for dormir, o seu personagem vai começar a se questionar sobre aquilo, do porquê que ele foi um psicopata. Então, por trás da história desse personagem completamente descontrolado, a gente tem uma lore, um mistério para desvendar, né? Isso acrescenta muito no jogo. A interação com os outros personagens muda bastante. Então, nessa própria cena que eles mostraram dele arrancando o braço do mago a troco de nada, a reação da Umbralma, né? Que é a Shadowheart, que é a clériga do grupo, é tipo assim, mano, era para você dar uma mão, não para você pegar a mão dele para você, né? Não precisa arrancar a mão dele. Enfim, então, a sua interação com o mundo vai mudar, com os personagens vai mudar, tudo por conta desse grande mistério que tem na cabeça do seu personagem, desses impulsos, né? Como eu falei, lá no painel eles mostraram um draconato, tem algumas outras pistas ali, algumas interações que a gente percebe que é diferente, umas criaturas realmente muito estranhas, mas a gente ainda não sabe nada do Dark Urge, né? Então, fica a minha dica. O jogo vai lançar agora em breve para a PC, se você vai esperar a versão de Playstation 5, você sabe que ela vai sair bem depois, né? Dá praticamente um mês de uma versão e outra. Então, fica ligeiro com spoilers, tá? Porque eu acho que isso, na verdade, a parte complicada é porque, beleza, ah, o chefe final é um dragão gigante. Daí meio que dane-se, você sabe que é um dragão gigante. Mas a gente está falando sobre realmente revelações sobre o seu personagem. E eu acho que o que vai dar a graça do negócio é você viver essa narrativa, né? A narrativa é da descoberta, né? O desenvolvimento do seu personagem. Então, eu daria a minha dica para você tomar cuidado, principalmente com spoilers. O meu conteúdo aqui no canal deve ser focado em guias. Para quem não viu, eu já soltei o episódio, um guia de customização. Lancei também um guia de combate. E o próximo que eu estou preparando, na verdade, ele ia sair hoje, mas aí o meu save corrompeu, cara. Que tristeza, mas... Eu vou criar agora um vídeo só explicando o conceito de magias, tá? Para você que quer fazer um mago, um feiticeiro, um bruxo. Que seja, independente da classe mágica que você quiser fazer, eu vou explicar como que funciona a mecânica de magias de maneira geral no Day Day e como que ela está sendo levada para o jogo. A complexidade do sistema de magias aumentou muito, tá? Então, a lista de magias, ela está gigantesca. Tem questão de classe subcassos, então vai ser em breve. Mas nesse vídeo aqui, eu queria falar realmente sobre essa questão da Curd, que muita gente está com dúvida de como vai funcionar. Eu não sei como ele vai vir traduzido para o Brasil. Mas assim que a gente souber... Desculpa. Assim que a gente souber, eu trago para vocês aqui. E com certeza eu vou jogar de Dark Urge também, tá? Eu fiz essa solicitação com a Larian para pegar a versão de review, para poder produzir os guias aqui. De novo, tudo sem spoiler. Tudo realmente voltado para você ter uma experiência legal para o seu jogo. Mas eu não sei se vai ser aprovado. Se for, pode deixar que eu aviso mais novidades aí para vocês, fechou? No mais é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica aí na playlist que está no topo da descrição para você ver os outros vídeos daqui de Baldur's Gate 3. Ah, aproveitando, manos. Já que você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, você gosta de mim, vou te pedir um favorzinho. Estou com o Projeto Atlas agora, um novo podcast para você que curte games, tá bom? O link está no topo da descrição. É um podcast curtinho, um bate-papo, não é aquele mesa-cast de 5 horas, não. É um vídeozinho, é um áudio, né? O principal foco ali é áudio, de 10 a 15 minutos para você ouvir enquanto toma um banho, lava uma louça, sei lá. É isso, tamo junto. Espero que tenham gostado. Em breve, vídeo de magias aqui no canal de Baldur's Gate 3. É nóis, tamo junto. Até a próxima. E tchau.